Olá pessoal, hoje eu vou responder uma outra pergunta que me fazem bastante, qual modelo comprar da Raila? Bom, nesse vídeo eu pretendo esclarecer um pouco mais aí os detalhes que fazem a diferença entre esses três modelos. Vamos lá. Bom, hoje é maio de 2020, ok? A Raila trabalha com três modelos, são eles a Raila EST, a Raila GST e a Raila NST. E o que os diferencia? Bem, os três modelos, eles atendem muito bem, porém cada um deles tem uma especificação. Basicamente são modelos que foram evoluindo, tanto em tecnologia como em design e usabilidade, mas os três cumprem as mesmas funções, purificação, higienização e limpeza. Então, quando você compra uma Raila, independente do modelo que você está levando para casa, você está com equipamento de tecnologia alemã, com alta tecnologia, com performance, com eficiência e com qualidade. Eu costumo dizer que é como um carro. Um carro, qualquer que seja ele, ele tem ali um ano de lançamento específico, sei lá, qualquer ano. Após isso, ano a ano, as fábricas vão fazendo ajustes. Então, seja aí de design ou um acessório novo, uma tecnologia nova, que às vezes amplia a longevidade do motor e por aí vai. E eu digo que com a Raila é exatamente a mesma coisa. Neste vídeo, eu vou citar uma a uma as diferenças, mas no geral, elas possuem o mesmo padrão de fabricação e qualidade. Então, vamos lá! Todos os modelos possuem a tecnologia do separador de partículas autolimpante. Significa que não precisa limpar o dispositivo ou ficar trocando filtro toda vez que você faz uma faxina, porque o filtro é feito na água. Os três são fabricados com ABS. É o mesmo material de capacete de Fórmula 1. Eles são leves e resistentes ao mesmo tempo. Os reservatórios são em policarbonato e todos vêm com mangueiras. As mangueiras são feitas de anéis de aço com fios de nylon. Os três modelos acompanham os seguintes acessórios. Bom, temos os tubos prolongadores, a escova de cerdas naturais, temos a escova de cerdas macias, a escova multiuso, uma ponteira para cantos e a ponteira acrílica. Aqui eu falei das similaridades, agora a gente vai falar das diferenças entre os três modelos. Obviamente que a gente começa pelo ano de lançamento. A NST foi lançada lá atrás em 2001, a GST em 2009 e por fim a EST em 2019. A segunda diferença está na potência do motor. A NST e a GST, que são os modelos anteriores, eles trabalham com 850 watts de potência. Já a EST, ela trabalha com 750, porém isso não significa que ela é menos potente. Muito pelo contrário, significa que com essa nova tecnologia do modelo, permite que ela mantenha a mesma performance e a mesma eficiência, porém utilizando menos potência do motor, consumindo menos energia. Então é uma evolução para esse novo modelo. A terceira diferença, a gente vai falar da lavagem do ar. Na função da lavagem do ar, o primeiro modelo, o NST, ele trabalha com 850 watts de potência e tem o desligamento manual, que é que você tem que ir lá no botão e desligar. Já no segundo modelo, a GST, ele otimiza a mesma questão da potência, economizando, caindo para 500 watts, mantendo a eficiência. E possui já um desligamento automático, que significa que após 35 minutos, a raila desliga sozinha. E por fim, o modelo EST, o consumo cai ainda mais, porque trabalha com potência de 200 watts e também com desligamento automático após os 35 minutos. Bem, a quarta diferença. A quarta diferença são aí que alguns acessórios que vieram após o lançamento do primeiro modelo, que é a NST, eles são compatíveis com os modelos subsequentes, no caso de EST e EST. Isso significa, por exemplo, que a Nimbus, que é o sistema de limpeza molhado, ele não se adapta ao primeiro modelo, que é a NST. E a quinta e última diferença, esse detalhe está no motor. No modelo mais recente, a EST, a raila evoluiu para um motor com indução eletromagnética, sem atrito. Então, ele consome menos energia e não necessita de manutenção. Diferente dos antecessores NST e GST, que possuem aí uma escova de carbono, que dura em média 14 mil horas. Isso significa aí que necessita de uma troca de dispositivo após uns 6 ou 7 anos de uso diário, tá? Uso diário. Raila, mas nada que afete o seu orçamento, porque esse dispositivo hoje aí, em maio de 2020, aqui, maio de 2020, sempre bom lembrar, está em torno de 160 reais. Um meia zero, 160 reais. Bom, pessoal, é isso. Como eu disse lá no começo, se você está pensando em adquirir a sua raila, independente do modelo, você tenha certeza de que vai ser muito bem atendido, seja com a NST, GST ou EST. Todos os modelos são super eficientes, principalmente quanto à lavagem do ar, purificando, eliminando a contaminação do ar da casa, devolvendo o ar aí 100% limpo, 100% puro, tá bom? Então, fiquem tranquilos, escolha a sua raila. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se gostou, dê um like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!